A Game Boy Jam é um evento de desenvolvimento que as pessoas se focam em fazer jogos com as limitações visuais do clássico Game Boy. E sempre a gente tem uns nomes bem legais, cara. Normalmente o jogo que ganha é um jogo bem bacana. O do ano passado foi o Roguelite, que eu apresentei aqui já no canal. Ele tá na lista, inclusive, do 365 Inges. Então é um jogo muito sensacional. E eu não podia deixar de ficar de olho na última versão que teve. Tá um tempo já, eu tô atrasado com alguns vídeos de Jam. Eu fiquei de fazer um vídeo aí da Jam do PewDiePie. Tem um monte de gente que acompanha o canal que participou. Eu não esqueci, esse vídeo vai sair sim, tá? Vai demorar um pouquinho, mas vai sair. Mas eu tô aqui hoje pra poder apresentar o Kukul Castle, que é um joguinho de exploração muitíssimo interessante. Basicamente ele te dá ali um personagem pra poder explorar um castelinho e salvar as pessoas que foram raptadas. Só que ele tem algumas sacadas de level design bem interessantes. E com o decorrer do jogo você vai desbloquear até 3 personagens. Com uma jogabilidade abissalmente diferente uma da outra. E eu sempre gosto demais, assim, de jogos que reinventam a jogabilidade, mudando alguns detalhes, né? Então o fato ali de você trocar o personagem com o mesmo level design da fase, ele te consegue fazer uma maneira completamente nova de jogar. Por mais que tenha as limitações visuais ali do Game Boy, é lógico que ele nunca rodaria no Game Boy, né? A maioria dos jogos que participam dessa competição nunca rodariam por questão de processamento, né? Mas mesmo assim é sempre interessante você ver como o pixel art acaba evoluindo, né? Como toda a experiência aí com os jogos de pixel art que a gente jogou na nossa infância, na nossa adolescência, influenciaram essa geração de designers a conseguir fazer esse pixel art tão caprichado, tão charmoso que vocês estão vendo. A trilha sonora também é um ponto marcante, assim, nesse jogo. É que ele tem músicas muito legais e ele sabe exatamente quando usar e quando não usar a música. Quando criar um momentinho, um certo momentinho ali de tensão, simplesmente cortando a música. Isso é bastante interessante. Não deixe de conferir esse jogo completamente gratuito que roda direto do navegador. Que tem o seu level construído de um jeito muito interessante, muito inteligente. Que reinventa a sua jogabilidade várias vezes. Mesmo sendo um jogo curto e não tão ambicioso, assim. Eu sempre fico feliz de poder apresentar esses títulos assim pra vocês. E você tem que jogar Kukou Castle.